Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação da AmazonSat. Já está no ar o programa mais feminino da região norte, é o seu Amazônia Mulher, o seu programa diário, que aqui você sabe. Nós te apresentamos as mulheres que de alguma forma fazem um diferencial aqui na nossa cidade e também no nosso estado. E que prazer o meu de poder estar com você, na companhia de vocês, nessa data que é tão especial, que remete ao nascimento de Jesus Cristo, Natal, que ontem eu tenho certeza que muitas famílias aí comemoraram com a ceia, muitas famílias puderam estar juntos, tendo esse laço de companheirismo, de união. E hoje é o dia de aproveitar o famoso R.O. para comer e também estar com a família, com os amigos, com os amados. E falando em comida, em refeição, hoje eu vou entrevistar uma mulher, gente, que ela faz delícias, e ela trabalha com chocolates, ela é empresária e chefe chocolatier. Estou falando de Thalita Avelino, tudo bom? Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda ao Amazônia Mulher e muito obrigada por nos receber aqui no seu ateliê. Hoje, dia 25, mulher, muito obrigada por estar nos recebendo, viu? Imagina, obrigado a vocês. Eu que agradeço. E sejam todos muito bem-vindos aqui no ateliê. Thalita, nós vamos falar hoje de você, lógico, porque a Amazônia Mulher fala de quem nós estamos recebendo, da vida pessoal, profissional, mas fica até difícil concentrar com essas delícias aqui atrás da gente, hein? Trabalhar com chocolate é muito prazeroso, imagino eu, Thalita. É muito. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e tenho muito prazer em trabalhar com chocolate, né? Quem não teria? Fazem sete anos já que eu comecei a trabalhar e acredito que nunca mais eu vou deixar de trabalhar. Thalita, que é formada em hotelaria e gastronomia. Qual foi a sua primeira paixão? Eu sempre fui apaixonada por gastronomia, por cozinha. Sempre. Fiz hotelaria porque comecei estudando business pra trabalhar com meu pai, só que eu vi que não era a minha área, não era a minha praia. Então eu queria fazer algo que me satisfizesse, né? Porque a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. Então eu fiz o curso de hotelaria nos Estados Unidos. Quando eu terminei, trabalhei em hotel, trabalhei em restaurante lá, mas ainda não estava satisfeita. Aí foi quando eu resolvi ir pra São Paulo e fazer o curso de gastronomia. Eu fiz um tecnólogo em gastronomia no Senac de São Paulo, que aí foi a minha paixão. Eu comecei o curso, abrange todas as áreas de gastronomia. Você aprende cozinha marroquina, cozinha japonesa, chinesa, todos os tipos de comida. Eu gosto de cozinhar, eu faço de tudo um pouquinho. Mas a minha paixão sempre foi por doce. Então eu comecei a... Depois que eu vim embora pra Manaus, eu trabalhei, eu fiz estágio com o Alex Atala. Passei sete meses trabalhando com o Alex Atala. Nossa, o Alex Atala, que é um chefe conhecidíssimo, não é? É, ele está muito conhecido, né? Ganhou agora o quarto restaurante do mundo, um dos melhores, né? Então, assim, pra mim foi uma honra trabalhar com ele. E ele já veio duas vezes a Manaus, levei ele pra sair de barco, fiquei amiga dele, assim, né? Então, pra mim, foi um grande prazer trabalhar, aprendi, acredito, mais com ele do que no próprio curso. Porque ele é uma pessoa muito alta, ele é muito didático. Quando ele fazia viagens, ele trazia os ingredientes novos, fazia todos os... Inclusive nós, estagiários, ele colocava todo mundo pra experimentar. Então, assim, isso é uma grande escola, né? Fazer um estágio desse com uma pessoa desse nível é uma grande escola. Mas, chegou uma hora que eu era estágio, não era remunerado, eu falei, peraí, eu tenho que ganhar dinheiro agora. Foi justamente na época da Páscoa. E aí eu falei, por que não levar um chocolate, vamos começar a fazer alguma coisa, pra poder começar a me lançar no mercado de Manaus. Porque até então tinha passado 10 anos fora de Manaus. Eu saí com 17, voltei com 27. Antes de você... Eu sei que você já tá querendo falar do seu ramo aqui, como foi que surgiu. Eu queria falar uma dúvida que me pairou aqui na hora que você tava falando que você conseguiu estágio no restaurante do Alexia Tala. Imagino eu que muitos estagiários gostariam de fazer parte também do rol de funcionários dele. Como foi que você conseguiu esse estágio? Olha, foi uma história cômica pra eu conseguir estágio. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu falo, eu quero, quero, tem que ser do meu jeito e eu vou conseguir. Eu tinha uma manta de pirarucu no freezer da minha casa, que a minha mãe tinha levado. Eu tinha um quilo de farinha, eu tinha cupuaçu. Cheguei lá no dom, toda caboquinha, com todos os ingredientes daqui. E falei, eu gostaria de falar com o Alexia Tala, por favor. Veio o Alexia, chegou, falei, me apresentei, disse que eu era talita, que eu era manauara, que eu gostaria muito. Ele já chamou logo uma moça, que o noivo morava aqui, que acabou virando minha amiga. Até hoje nós somos amigas, a Julieta. E o Alexia falou, Ju, vai lá, dá um estágio pra essa manauara, vai. Aí eu saí de lá, radiante, liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, deu certo, levei pirarucu. No meio da confusão, eu acho que ele ficou tão feliz de receber tudo, que estourou o saco de farinha no meio da cozinha. Mas a gente conseguiu salvar um pouquinho, mas foi assim que eu consegui, foi muito legal. Olha, mamãe, não, a ara foi representar com pirarucu, o nosso peixe daqui da região norte, que é tão conhecido. Aí fora também, lógico, que por ele também, né, ele é um conhecedor da cozinha. Gente, o Alex, acreditem, ele conhece mais da nossa região do que a gente. Porque eu fico impressionada, ele perguntava, tu conhece fruta tal? Não, de onde é isso? Ele, da tua terra. Não conhecia, ele conhece mais do que a gente. Thalita, a gente vai pro intervalinho comercial, vai ser bem rapidinho. E no segundo bloco, a gente já volta falando dessa tua paixão por chocolates, como foi surgido, empresariado. Até mesmo pra dar dicas pras nossas telespectadoras, que hoje estão só em casa, relaxando, né, comendo. Vão se deliciar com uma mesa linda, que vai vir no segundo bloco, né, Thalita? Isso, aguardem aí. Pra gente com muito carinho, mas então a gente vai pro intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Hoje, a minha entrevistada é Thalita Avelino. E você, não sai daí não. E você, não sai daí não.